Sudeste Esportivo, Mesa Redonda de volta na linha da TV Sudeste nesta quarta-feira ao vivo. Hoje um dia de expectativa aí, né? Flamengo e Grêmio, pra ver quem chega a grande final. Bom, nós vamos trazer aqui os resultados da segunda taça Cidade Saúde de Futsal, que aconteceu semana passada, né, Javi Joana? Semana retrasada. Semana retrasada. Estamos aqui recebendo já o artilheiro. Eu vou adiantando que foi o artilheiro do campeonato, o Lelei, que faz parte aí da camisa do Fanáticos. Ele veio uniformizado. Lelei, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado a vocês também por ter feito o convite. É um prazer imenso estar aqui representando o meu time Fanáticos. E muito obrigado pela oportunidade de ter esse teste. Vocês estão vendo que ele tá rindo à toa, né? Não é à toa, né? Quando a gente fica assim, rindo à toa, é óbvio que o Fanáticos... Pegou geral, como fala, né? Levou tudo. Melhor goleiro, melhor jogador, melhor técnico e o artilheiro, que tá aqui conosco. O Lelei, então já vou adiantando que o campeão, né? Mais uma vez, o Papa Tito, o Fanáticos, levou tudo. O campeão, o maior campeão do futsal de Guarapari. Agora, Jair Júnior, você vai ter que ouvir isso, né? Mas vamos lá. Primeiro jogo, Jair Júnior, vamos fazer a resenha aqui. Real, 2, Internex, 1. Semifinal, tem jogo apertado, mas o Internex acabou perdendo, né? É, primeiro vamos aqui agradecer ao Jackson, né? Por ter liberado o seu artilheiro e um dos grandes jogadores de futsal que nós temos aqui em Guarapari, juntamente com o Danley e juntamente com o Betão. Esses três aí realmente são diferenciados. Tem uma puxada pequenininha isso aí. É, realmente são diferenciados. Então, agradecer ao Jackson Pereira, a nossa fonte exclusiva. E foi isso aí, um jogo muito apertado, mas realmente o Real FC teve êxito e foi pra final juntamente com o Fanáticos. Bom, aí o segundo jogo, Fanáticos 1, Fadiga 1, chamar aquilo ali. Ele é jogo apertado. Vocês foram salvos aí nos pênaltis, né? Não foi tão bem o Fanáticos, né? É, o primeiro jogo foi complicado. Os caras vieram fechadinho. A gente já joga junto há bastante tempo, né? O pessoal, então eles botaram o ataque de só pegar a gente no contra-ataque. Então, a gente jogou o tempo todo em cima deles e eles ficaram o tempo todo atrás da bola. Então, eles fecharam o jogo e a gente só conseguiu mesmo, só ir pros pênaltis contra eles. Jaime, o Fadiga, de certa forma, surpreendeu? Surpreendeu. E realmente, quando empatou com o Fanáticos, já sabia que nós iríamos enfrentar um jogo diferente. Porque, na primeira fase, nós ganhamos dele de facilidade, pra falar a verdade. Mas eu sabia que, dessa vez, a coisa ia ser meio complicada pra gente. Mas, futebol é futebol e o importante é estar ali. Bacana. Vamos fazer o registro aqui, ó. O belíssimo troféu aí, lá pra coleção do Fanáticos. Já tá cheia, né? E o artilheiro aqui também, a chuterinha do artilheiro, que é do Leleia. O pessoal dele, ele vai levar lá pra estante da casa dele, né? Seguindo aqui, o terceiro lugar. Fadiga e Internix. E aí, o Internix, mais uma vez, ele derrapou. Fadiga 4, Internix 3. Como eu falei, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, mas demos de tudo, lutamos o tempo todo, demos o suor e o sangue, mas aí o Fadiga foi superior, teve mais êxito e parabéns pro Fadiga. Bom, e a grande final, Fanáticos 8, Real 1. Eu não sei o que que acontece com o Real, mas chega na final e ele gosta de tomar sacode. Eu tinha tomado o sacode do Gladiadores, né? Na final da Copa Reginaldo Dias, né? É. Perdeu de goleada. Ô, Leleia, foi fácil? Foi um passeio? Foi assim mesmo? Não, é tipo assim, o time dos caras é muito bom, se você botar lá no papel, os meninos leve, correria, mas tipo assim, eles são novos ainda. Mais pra frente, eles pegam mais experiência, eles vão dar trabalho aí dentro do futsal de Guarapari. Mas assim, toque de bola, em questão de marcação deles, eles têm que só dar uma melhoradinha na marcação deles. Aí, pra gente que já joga junto há bastante tempo, pra gente já saber, a gente já sabe o que a gente faz, então pra gente é mais fácil. É, tem que melhorar um cadinho, né? Porque tomar de oito não é moleza não, hein, rapaz? Não é fácil não, quando o Interlíquio tomou de sete, não é perturbado o Jaime Júnior aqui. Ô, Jaime, fura a bola, dá um jeito aí, né? Bom, então seguindo aqui, ô, Jaime, o melhor goleiro, Dão, justo? Justo, justo. É um dos melhores, né? Na atualidade, eu acredito que Dão aí tá num patamar bem forte aí, em termos de goleiro aí, de futsal. Bom, eu comi mousse aqui, ó, ele não foi só artilheiro não, o melhor jogador também, o Lelê levou tudo também pra casa, né? É, é. Essa premiação aqui, justa, artilheiro, melhor jogador, o cara fez tudo mesmo, Jaime Júnior? É, o Lelê só não fez chover na quadra porque é tampado, né? Mas o Lelê é um grande jogador, só porque eu tô na presença dele não, mas é... Tá querendo contratar? Não, já vestiu um manto sagrado já, já tivemos a honra de ter no nosso time, já fez uma temporada lá e realmente é um grande jogador, né? Como eu falei, juntamente com o Danley, juntamente com o Betão, eles são diferenciados, realmente eu acho que qualquer time gostaria de ter os três, né? Só que Lelê é do Fanatio, Betão é do Internix e Danley é do Real, e esses três realmente são diferenciados. Bom, o melhor técnico aqui, Jackson Pereira do Fanatio, que é técnico e também é jogador, né? Isso aí é a médiazinha que a gente gosta de fazer com ele, né? Porque é, Jackson é o cara que ajuda pra gente, traz informações aqui, o Fanatio é o campeão, ganhou tudo mesmo, coloca o melhor técnico, Jackson aí, que tá tudo certo, não é, Lelê? É verdade, senhor. Vamos fazer um bom negócio aqui? Não, mas eu acho que não, porque no jogo contra o Fadiga, o Jackson não pôde estar, então, Lelê pode falar isso, o que eu vou falar? O Fanatio foi um, sem o Jackson. No jogo contra o Real, o Jackson estava, jogou e auxiliou, aí o Fanatio foi outro. Então, realmente, ele é uma peça chave no Fanatio, porque Jackson é muito inteligente. Ele não é um jogador habilidoso, tal qual o Lelê, tal qual o Berg, no caso do Fanatio ali, é o Zelão, o Diógenes, né? Que são jogadores muito habilidosos. No caso do Jackson, ele não é tão habilidoso.